Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e é isso aí, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para falar sobre o filme Sobrenatural 4, A Última Chave E mais uma vez quero agradecer a galera do Pinoplex, Vale Sul, por ter cedido o convite aí É nóis, obrigado galera do Vale Sul Shop e do Pinoplex, o melhor cinema aqui da minha região Bom galera, então o que falar desse filme, mano? Ele é um dos filmes que eu estou esperando demais, ansiosamente esse ano, velho Eu estava muito, muito, se eu não me engano esse filme era pra ter saído ano passado, mano Se eu não me engano, posso estar falando coisas erradas, mas era pra esse filme ter saído ano passado Porém ele foi, não sei o que aconteceu, e aí eles tiveram que lançar agora no começo do ano E ele é um dos filmes que eu tenho esperado muito, eu gosto muito, eu sou muito fã desse gênero de terror E ele é um dos filmes que eu tenho esperado muito pra assistir, mano Uma coisa que a franquia faz, mano, eu não sou, sinceramente eu não sou muito fã, mano Eu assisti todos os filmes 1, 2, 3, o ano passado, eu não conhecia essa franquia Uma coisa que eu acho ruim é que eles não seguem a ordem Se eu não me engano, a ordem é 4, 2, 1, 3 Eu acho que essa é a ordem, tá? Não lembro Eu tenho certeza que é 4, 2, eu só não lembro se é 4, 2, 1, 3 ou 4, 2, 3, 1 É alguma coisa nessa ordem aí, a sequência dos filmes E o que que acontece nesse último filme, galera? Nesse último filme, eu não sabia se vai ser o último mesmo Mas enfim, ele conta a história da Elise Que é aquela mulher que tem os poderes paranormais lá Os poderes, sei lá, como vocês querem falar, enfim E onde que acontece o problema desse filme é na casa dela, mano Lá no México, onde tudo começou O que que acontece? No filme mostra muitos problemas que ela passava na sua infância, mano Então conta várias histórias da família dela E como ela começou a ganhar esse poder Conta o que que o pai dela fazia Conta o que que a mãe dela que protegia ela Ela também tinha um irmão e tudo mais Começa contando a história em geral E aí ela tem esses pesadelos Ela tem esse trauma, esse problema Que ela enfrentava muito na casa dela E um cara liga justamente pra pedir ajuda E quando o cara fala que é nessa casa Ela já fica totalmente em choque, mano E aí começa a desenrolar do filme Passa um pouco o tempo, ela fala que vai E enfim, e aí ela começa a descobrir Ela reencontra o irmão dela Conhece outras pessoas E aí começa a desenrolar o filme E uma coisa que eu percebi também É que muitas coisas que apareceram no trailer Não contam no filme, mano Tipo, não é que não contam Eu não sei se eles retiraram do filme Ou se eles não colocaram no filme Muita coisa eu vi que são de outros filmes Se vocês prestaram atenção e conhecerem os quatro filmes Vocês vão ver que vários monstros que aparecem lá São de outros filmes Do 3, do 2 e do 1 também Que apareceram lá Que eles colocaram pra dar ênfase Nesse quesito que eu falei pra vocês Do passado dela Por que que ela tem medo do passado, mano E é isso que acontece, mano Eu vou contar mais ou menos o filme aqui Que é o quê? O pai dela repreendia muito ela Por ter esse poder O pai dela achava que era uma aberração Entendeu? E aí o pai dela acabava castigando muito ela lá E a mãe dela tentava proteger E aí começa a desenrolar a história Até que um dia Ela acaba fugindo da casa dela De tanto o pai dela Repreender e brigar com ela E bater nela Ela acaba fugindo da casa dela E aí ela acaba deixando o irmão dela lá Se eu não me engano Eu acho que o irmão dela é mais novo Posso estar falando as negras aqui também Mas eu acho que o irmão dela é mais novo E aí ela acaba deixando o irmão dela pra lá Sozinho com o pai dela sofrendo Enquanto ela vai embora E aí depois Quando ela volta Pra cidade Pra essa casa Pra atender o chamado desse cara Ela consegue Arranjar tudo Ela resolve tudo lá Que supostamente seria o problema Mas daí tem outra coisa mais pra frente Outro problema mais pra frente Ela acaba encontrando o irmão dela E vê que o irmão dela teve duas filhas E uma dessas filhas Também tem esse dom E acaba tendo o mesmo problema Que ela teve com o pai dela E aí começa a desenrolar todo o filme Então são teoricamente Dois atos ali Dois chefões Se você for parar pra pensar Principal Mas é um filme muito bom Aconselho vocês demais a assistir Se vocês gostam desse gênero de terror Se vocês assistiram Todos os filmes Do 1 ou 3 Podem assistir o 4 Que vocês não vão se arrepender E é o que eu falei A única coisa que é errada é a ordem É 4, 2, 3, 1 Ou 4, 2, 1, 3 Mas fora isso O filme é muito bom Aconselho demais vocês assistirem Bom galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Por favor não saia desse vídeo Sem deixar o seu like Se você é novo no canal Já se inscreva aí embaixo Não esquece também De seguir a gente nas redes sociais As redes sociais aí Do Vale Sul Shop Vai estar na descrição Pra vocês Ir lá e deixar aquele like Pra dar aquela força E comentem também Se vocês assistiram Se vocês pensam em assistir esse filme Quero saber o que vocês acharam E é isso aí galera É nóis Tamo junto Valeu Fui Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh Na moral galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assiste os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande hein Então por favor Senta o dedão no like E é nóis Uh